A afirmação, João não chegou, ou Maria está atrasada. Equivale, logicamente... Eu até fico rindo quando eu vejo isso aqui. Equivalência. Galera, falou de equivalência. Com ou, o que tem que vir na tua cabeça? O sentão. Equivalência do ou. O ou, ele vira o sentão. Qual é o bisu para o ou virar o sentão, pessoal? Vamos lá. Primeiro passo. Tira o ou e coloca o sentão. Em outras palavras, troca o ou pelo sentão. Feito isso, coloca o Neymar para jogar. Primeiro passo. Equivalência do ou. Troca o ou pelo sentão. Depois, você coloca o Neymar para jogar. É o Neymar. O que significa o Neymar? Nega a primeira, mantém a segunda. Então, na própria frase, já está a resposta. Nega a primeira. Vou negar a primeira. Está aqui. João não chegou. Negando, vai ficar João chegou. Mantém a segunda. Maria está atrasada. Agora, vamos lá. Como ficaria a forma equivalente? Se João chegou, se João chegou, então Maria está atrasada. Gabarito, letra D. De Deus. De Deus. Maravilha, pessoal. Show de bola? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas, tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.